Voltei, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victoriemini e hoje eu vou dar aqui um update pra vocês. Talvez vocês tenham visto o vídeo tutorial de troca de casco do Game Boy Clássico, do Game Boy Tijolão, o DMG. Eu tenho uma linha de mods que eu faço, que são os Game Boys mais transparentes do mundo, ou os Game Boys Crystal Clear, como eu chamo eles. Eu tenho esse Game Boy Color, o Game Boy Clássico, tenho também o Game Boy Pocket, que não é exatamente o mais transparente do mundo, ele tem botões e espelho aqui na frente, mas pode ser considerado aí um dos transparentes. E também tenho um vídeo ensinando a fazer o PSP. Tenho outros consoles, semana que vem eu vou fazer o Game Boy Advance mais transparente do mundo, o Game Boy Advance Crystal Clear. Então se você tiver a fim de ver isso, já se inscreve aí no canal, que vai ser bem irado. Mas esses outros Game Boys voltam aqui pra prateleira. Porque hoje a gente vai falar sobre o Game Boy Tijolão, o Game Boy Clássico. Durante o mod dele, assim que eu terminei, eu liguei a tela e ela tava quebrada. Tinha dead pixels no canto aqui dela. Além disso, esse ledzinho, o power led, que fica vermelho quando você liga, ele não tava acendendo, ele tava queimado. Eu percebi depois na edição do tutorial, que a parte de trás tava toda bem arranhadinha assim, tava com várias marcas. E eu tirei screenshot desses momentos e enviei pra eles. Do AliExpress, da loja que eu comprei. Eles demoraram vários dias pra responder, mas eu acredito que demoraram por causa do feriado de fim de ano. Mas depois de mais de uma semana, eu acho, do feriado de fim de ano, porque pra eles o ano novo acontece agora, entre fevereiro e março. E acho que é uma semana de férias que eles tiram. Mas depois que eles responderam, eles pediram fotos e tudo, eu mandei tudo o que eles pediram. E eles falaram que eu mandar um novo casco. E realmente mandaram. Eu aguardei algumas semanas, pediram pra eu pagar o frete, falaram que vão devolver o dinheiro do frete depois que chegar. Vamos ver se isso vai acontecer. Mas chegou o novo kit. Eu ia instalar eles aqui com vocês, mas eu já fiz a instalação, já ensinei como fazer a instalação. Então hoje de manhã, com calma, eu peguei as poucas ferramentas que precisam pra fazer essa troca. E fiz sentado ali na sala, com calma. E reinstalei tudo. E agora é o momento que eu vou descobrir se tá funcionando. Eu ainda não liguei. Eu passei a caixinha de som pra cá. Vocês já sabem, mas todos os da linha Crystal Clear tem caixinha de som transparente. Vamos lá. Um, dois, três e... Tá meio duro. Me parece perfeita. Me parece impecável agora. Maravilha. Essa tela aqui, ela... Além de ter luz própria, né? Você deve lembrar que os games nessa época não tinham. Ela é uma tela de LCD. Também tem várias opções que eu gosto muito. Olha, se eu clicar aqui no lado, que era o botão de contraste. Agora ele não é mais contraste. Ele aumenta ou diminui o brilho da tela. Ao mesmo tempo, ele também acessa o menu. Se eu segurar ele aqui por alguns segundos, ele abre esse menu. Que eu consigo reposicionar a tela, aumentar o brilho aqui por dentro. Tem um efeito chamado Retropixel, que é bem legal. É difícil de ver aqui na câmera. Mas ele cria pequenos pixels. Deixa eu tentar dar um zoom bem forte. Ele cria pixels na tela pra dar a impressão. Que a tela é menos moderna, sabe? Mais ou menos isso. Eu gosto de jogar sem. Às vezes com, às vezes sem. Depende do jogo, mas normalmente sem. De padrão, sem. Dá pra mostrar aqui a bateria, mas não funciona muito bem esse Battery Display, não. Vou deixar aqui um só pra gente testar afins científicos. Mas eu acho que sempre mostra a mesma coisa. A mesma quantidade de bateria. E o Color Adjust, que dá pra mudar. E Factory Reset, se você mudar as coisas demais. A ponto de que você não sabe mais como voltar atrás. Mas o mais legal é que você consegue reposicionar a tela. Pra esquerda ou pra direita. Pra deixar ela centralizada certinho. Mas é isso. Esse é um update que eu queria dar pra vocês. Muita gente diz que tem medo de comprar no AliExpress. Porque o atendimento é péssimo. E pra falar a verdade. Todas as vezes que eu comprei algo no AliExpress e não chegou. Eu recebi o meu dinheiro de volta. Todas as vezes que tinha algo quebrado. E eu comprovei com fotos. Ou a pessoa devolveu o dinheiro. Ou ela mandou outro. Esse Game Boy. Eu não fiquei tão preocupado assim. Eu mandei mensagem pra eles. Fiquei preocupado quando eles demoraram pra responder. Mas depois que eles responderam. Foram muito atenciosos. E essa tela veio impecável. A embalagem dela foi bem impecável. A tela não tinha uma digital em lugar nenhum. A placa tava novinha, novinha. Tô muito feliz. Até porque eu fiquei com um console melhor do que eu ia ficar. Se aquela tela funcionasse. Ela tava toda arranhada. Não tava tão zerada assim. Fica de olho quando que acaba a proteção do consumidor. Ali do AliExpress. Fica ali no lugarzinho da página. Fica de olho nisso. Mas fora isso, cara. Vale muito a pena. Quero aproveitar pra falar sobre os mods. Eu tenho mais dois mods pra fazer em breve. Três que tão aqui na fila. Eu tenho USB-C pra colocar dentro do Game Boy Advance SP. Eu vou trocar essa entradinha de bateria por uma entradinha USB-C. Que é o novo padrão universal de cabo. Esse kit de USB-C pra substituir aqui no Game Boy Advance SP. É um kit que eu comprei no Tindai. É uma loja de modders. Que vende pequenas peças. É bem interessante essa loja. Vou deixar o link pra comprar isso aqui. Não tem pra comprar agora. Mas vocês podem entrar na fila de espera. Pra quando ficar disponível vocês comprarem. Tem aí também a tela do PSP Crystal Clear. Aquela lá quebrada. Eu acredito que eu quebrei ela durante o mod. É um risco que a gente corre enquanto a gente faz mods. Eu tenho também um kit de capacitores pra trocar no Game Gear. Que é o concorrente do Game Boy. Da Sega. Vou fazer essa troca aí em breve. Qual dos três vocês acham que deve ser o próximo? Acho que o que eu tiver mais comentários aí eu faço no próximo. E antes da gente finalizar o vídeo. Quero só abrir aqui essa caixa que chegou. Porque eu queria abrir ela em vídeo de alguma forma. É mais um. Eu comprei mais um cartucho flash. Eu sei. Eu sei. Você deve estar pensando. Mas Victor. Você já tem cartuchos flash o suficiente. Pra quem não sabe. Um cartucho flash é um cartucho de Game Boy. Desses clássicos. Pode ser de outros aparelhos também. De Super Nintendo. E no cartucho flash entra um cartão micro SD. Com todos os jogos que você quiser. Até jogos novos que estão saindo agora. Eles mandaram sem o adesivo. Que legal. Porque eu já ia remover o adesivo mesmo. Mas mandaram o adesivo aqui separado. Esse não é um Everdrive original. A capa dele até é bem fake. Mas em teoria. Ele está na versão 4. Que é a mesma versão do outro. Que eu mostrei em outro vídeo pra vocês. Só que os BIOS desse estão na versão 2. Que em teoria é melhor. Eu comprei ele pra usar nesse Game Boy. Não vou testar ele agora. Vai ficar pra outro vídeo. Vou testar e fazer uma batalha de cartuchos flash. O Easy Flash Jr. Contra os Everdrive piratas. Não tenho nenhum Everdrive original ainda pra comparar. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso. Como quanta bateria dura. Coisas assim. Vai me falando que eu estou pensando em testes. Aqui pra pensar com eles. E compilar tudo num vídeo. Manda ideias aí embaixo. Quem quiser cooperar com esse vídeo. Galera. E é isso. Isso aqui é um update rápido. Que eu queria dar aqui pro meu Game Boy. Para os mods que eu vou fazer no futuro. E pra esse Flash Cartridge. Que também vai rolar um vídeo dele aí em breve. Quero agradecer a vocês. Que estão me acompanhando. Nesse mergulho em Game Setro. Que eu faço diariamente. Tem sido muito especial. Muito, muito obrigado. Vocês estão me ajudando muito. A chegar na minha meta de 4 mil horas assistidas. Pra vir um parceiro do YouTube. Então vocês são demais. Se quiser continuar me ajudando. Considera de repente. Se inscrever. Clicar no sininho. Deixar um like. Um comentário. Ou clicar num desses dois vídeos. Que estão aparecendo aqui na tela. Muito obrigado pela sua presença. Eu volto. Num instante. Fui. Voltei. Aqui na edição. Eu percebi que o vídeo ainda não tinha 10 minutos. E também que eu pude ter falado um pouco mais. Sobre a tela do Game Boy. Então vamos nessa. Eu coloquei aqui um cartucho Flash nele. Aquele cartucho Flash que eu mostrei no vídeo. Não funciona no Game Boy DMG. Pelo jeito só funciona no Game Boy. Color por enquanto. É o único que eu testei. E funcionou. Olha só que interessante. Essa tela. Ela é muito, muito bonita. Mas além do botãozinho aqui na lateral. Que eu falei pra vocês. Esse botão antes. Ele era de contraste. Se eu subir. Se eu aumentasse ele. Ele aumentava ou diminuía. A distância entre o branco e o preto. Agora esse botão. Se eu subir ele. Ele aumenta o brilho da tela. Ou ele diminui o brilho da tela. Se eu segurar ele por alguns segundos. Ele abre o menu. Mas se eu segurar e soltar instantaneamente. Ele só troca a paleta de cores. E ele tem aqui dentro dele. Muitas paletas de cores. Inclusive essa tela que eu recebi. É bem melhor do que a que eu tava antes. Porque a que eu tava antes mostrava aqui um número bem grande na frente. E atrapalhava muito. Agora as cores estão mais vibrantes parece. Gostei muito. Acho que essa é a paleta de cores original. Se eu segurar por alguns segundos. Abre um menu. E aqui nesse menu eu consigo mudar o brilho aqui por dentro também. Mas olha só que interessante. Eu tenho aqui esse V Position. Eu consigo reposicionar a tela aqui dentro. Isso é muito bom. Porque muitas vezes a gente deixa desalinhado a tela sem querer. Porque quando a gente tá instalando. Não tem como a gente checar exatamente onde tá o alinhamento da tela. Então dessa forma aqui a gente consegue realinhar depois que a gente finaliza. O Pixel Effect. Esse eu mostrei pra vocês durante o vídeo. Ele cria um efeito pixelado. É difícil de ver aqui na câmera agora. Mas é bonito em alguns jogos. Tem aqui o Battery Display. Que eu mostrei pra vocês. Eu vou desligar porque eu acho que ele não funciona. E Color Adjust. Aqui eu consigo ter um controle e criar paletas de cores. Mas eu não quero fazer isso agora. E por último, Factory Mode Reset. Caso você bagunce demais. A ponto de que você não consiga mais consertar. Vem pra cá. Volta pro zero. E começa a modificar de novo. Vou jogar um pouquinho. O som tá bem legal. Tá dimerizado direitinho. Tchau. 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 Vamos lá. Ah, não era aqui? Era lá por baixo? Eu tava todo me achando aqui, falando, ah, já sei pra onde eu tenho que ir, uah, ha, ha. Aqui é um atalho, né? Perfeito. Perfeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui.